Meu nome é Moacirantan Esquivane. Eu não posso provar, eu tenho 30 anos de ideias, mais de 70 mil ideias que eu mandei, multiplicativas. Fui eu que mandei a ideia, o maior brasileiro de todos os tempos, vivo ou ruim. E agora eu estou mandando aqui a bola. Quanto de brasileiro? Mas aí é para fazer um outro tipo de problema. Quanto de brasileiro que o cidadão brasileiro tem? Que ele vai para fora do Brasil, para qualquer lugar e o povo quer saber, né? O povo lá de fora quer saber. E aí, quanto de brasileiro o cidadão tem? Em aspecto ao Brasil inteiro, de todos os estados, de todo o seu folclore, tradição, né? De todo o ginga, de todo o sotaque e de outros aspectos mais. E aí, quanto de brasileiro? Eu tenho certeza disso. Se eu te pergunto lá, Quais estados? Ah, você acha que eu tenho que desistir? Mas eu te pergunto lá, Se eu te pergunto lá, Quais estados, então? Por dividir novamente. Você já viajou? Ah, se você já for lá pra fora, tudo bem. Mas e pra fora conhecer o resto do mundo? O que eu te pergunto pra você quando você se pra fora? Você é brasileiro? Tem certeza disso? A guarda e o carteiro. Você conhece todos os seus alunos sociais? Você conhece todo o folclore? Com todas as tradições? E os climas? Você já passou? Está com uma dificuldade por estar em algum lugar? Por causa de um clima? Você já viu? Você já sentiu aquele frio? Doer os seus ossos? Com todas as tradições? Você já sentiu o mal da inspiração? Você conhece o Brasil? Você é brasileiro? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Quanto de brasileiro tem você? Procure pensar um pouco. Você sabe que... No lugar de mandioca, no outro lugar é... Aipi. O peixe. O lugar é o mandioca. O peixe. O outro lugar é a matricha. No lugar. O outro lugar, no outro lugar. E outras palavras aqui no lugar. Um pouco vai dar risada no seu lugar. E outro lugar aqui. Talvez você vai ter que sair com ela. Você é o Brasil aí.